Castelinho, 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 castelinho Hoje, meus amigos, começando mais um vídeo pra vocês Aqui, mano, no canal da The Heart É o seguinte, rapaziada Hoje vai ter um campeonato De quem faz o melhor castelinho de areia no parceiro A primeira equipe Equipe Aquaman Aquaman Vai ser feita pelo Thiago Reis e o Teco Mano, vocês tem um balde de areia E uma praia inteira Pra usar a criatividade O Teco vai pra lá sozinho Porque o nosso espetáculo vai ser diferenciado Ah, moleque O nome da sua equipe é Equipe Nobre A gente tem um balde e um sonho Isso, pai E o nome da equipe do Bruno é Trembo City Nós vai fazer uma mega cidade Boa, pai, boa E o nome da equipe de vocês Sexto Levit Ué Eu vou fazer meu castelinho Esse aqui é a equipe Jô Baíris Quê? Jô Baíris Como assim? Vai ser o castelo de Jô Baíris Do Jô Baíris? Do Jô Baíris Eu já comecei Eu percebi, você já até começou o bagulho Gente, é o seguinte Já estão se formando várias equipes aqui Tem aqui o Gabs e o Gui Tem aqui o Renato e Guimarães Mano, vocês estão hoje voltando a ser crianças, meninos Então aproveitem esse dia E a melhor equipe de todas Vai ser formada pelo Léo da Hornet e Coronado E a nossa equipe é a Revoada, meu parceiro Equipe é a Revoada Vamos, mano, dar um pouco de ouro nesses caras Mano, olha aqui Todo mundo já começou os trabalhos Todo mundo vai fazer o melhor castelinho de areia E vamos ver quem vai fazer o melhor aqui da praia, tá ligado? Dani e Renan, qual que é a estratégia? Mano, qual que é a estratégia pra fazer o melhor castelinho de areia? Cara, altura Castelo é altura Ah, boa Então a gente vai fazer um castelão Boa, olha isso aqui, mano Que castelinho perfeito Meu Deus do céu Vai, amor, vamos tentar por cima agora? Um em cima do outro? É Eu duvido Eu quero ficar aqui pra ver isso aí Vai, amor, você consegue? Vamos ver, vamos ver Aí tem que bater Vai, vai Em cima do outro vai dar Vai! Mano, os caras aqui também tão hardcore, pai Olha isso Meu Deus Meu Deus Olha isso Mano, muito boa Quero ver quem vai construir o melhor castelo, pai Rapaziada Os caras tão levando muito cedo Olha isso, mano O do Bruno tá ficando insano Não, insano E o Danã aqui, como tá? Ó, já tá aqui na nossa torre Olha Da Rapunzel Eu vou pôr mais uma aqui Caramba, os caras tão avançados, pai E o do Renato? O do Renato tá ficando bom, hein? E aí, Renato, qual que é a sua estratégia aí? Mano, o castelo que você roubar ele Ele tem que ser luxuoso, entendeu? Luxuoso? Luxuoso Então você tá optando por... Luxu e fama Luxu e fama É MC, Renato? MC E esse castelo aqui? Ó, a gente tá fazendo a base primeiro Acho que a gente vai ir até aqui, ó Torre de pizza Torre de pizza Então vocês vão fazer o maior castelo de todos Isso A gente tá fazendo italiano, ó Agora a gente tá forçando aqui pra base A base meio forte, sabe? A gente tem uma pequena base aqui, ó E a gente vai aumentando até ele ficar aqui Entendi Então ele não tá usando muito da... Do formato, né? Da cornosófia da mãe, tá me atrapalhando aqui, ó Sem querer Eu posso dar seu balde pra outra pessoa? Cês tão utilizando três? Quê? Tô usando três baldes? Tudo mal Tá louco? Thiago, esse que puta é essa? Esse que você tá vendo? Nada ainda Que... Que isso? Não sei, eu tô indo na ideia até que não tô gostando Vamos, você não tá gostando? Thiago, se você olhar os seus adversários Você vai destruir e fazer de novo Mano, não tá pronto ainda Você tá duvidando da nossa... Nossa habilidade Dá licença Mano, vamos ver então qual equipe vai ter o melhor castelo aqui na praia Porque, mano, o tempo tá correndo E eu vou falar pra vocês, hein Tá dando a largada Daqui 15 minutos Ó, repito 15 minutos Vai ser encerrada a competição, demorou? E agora eu e o Coronado vai começar o nosso mega castelo, tá ligado? Então é o seguinte Eu não vou gravar o nosso castelo Demorou Eu vou gravar hoje todo mundo E o nosso vai ficar por último Pode ser? Pode ser É isso, meu pai Mano, vai ganhar a equipe Revoada E agora eu vou gravar o nosso castelo 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 5 minutos adicional? 5 minutos adicional? Se estiver acabando eu posso dar um adicionalzinho, hein? O que aconteceu? O que é isso? Real Lá vai ser novo Em 5 minutos, gente? Você estava indo bem? Estava mal Você estava bem? Estava não O que aconteceu? É A ideia, né? Poxa Mano, de verdade mesmo Os participantes estão a todo vapor Todo mundo correndo contra o tempo agora Para finalizar o melhor castelo de areia na praia Vamos ver quem vai ser o melhor O Daniel Renan Estava indo muito bem Mas desistiram e estou começando de novo A equipe Trembocity Está fazendo uma magnífica de uma cidade nervosa Massa, hein? O bagulho está ficando incrível Parabéns pela equipe de vocês O castelo de Jobair Está ficando incrivelmente massa Porque olha isso aqui, mano Tem uma passagem secreta Bagulho louco, hein? Olha isso Preciso de ir mais Vou roubar mais uma torre aqui Para ser um castelo de proteção, mano Mano, top Boa engenharia Aqui, aqui, né? Dá licença Aqui você entendeu o que ele deu Mano, os caras estão engenhoso Engenhoso A equipe Gui Nobre Está como, pai? A gente já fez a entrada do castelo Aqui está dando molde Ela tem algumas torres, mano Aqui fica a princesa E eu coloquei aqui, ó Várias piscinas de ramos Para a galera vir aqui, ó Já sair direto do negócio, ó Falou E agora eu vou colocar aqui, mano Tortarguinha Entendi Merulazinha Boa, pai Boa Ó, só se a pérola saindo, ó Ó, ó Mano, a equipe Gui Nobre Está indo muito bem E a equipe... O que é isso? O que é isso? A equipe Thiago Reis A cabeça do Teco? Vocês estão fazendo a cabeça do Teco? Eu passei de 60 Mano, estava bom O que vocês fez? O que aconteceu? O que aconteceu? Deu um meteoro O que aconteceu? Já deu ruim, cara Deve fazer Deixei que eu vou usar a planilha Léo, deu muito ruim Deu muito ruim? Quatro minutos? Mano, quatro minutinhos Corre Corre que dá tempo A Dani também reconstruiu dela do zero, tá? Tá Então, bora Corre Léo, esse aqui é o castelo das tartarugas A gente está fazendo ela indo para o mar, ó Mentira É o castelo do senhor tartaruga, pai Tá entendendo Tá entendendo Isso aqui é uma mão Mentira Mano, olha a criatividade desses moleques Olha isso Olha isso Copião, copião Ah não, ah não Que isso? Ah, mirada Que foi? Eu vou meter o pé nesse negócio Que isso? Tô tirando a tartaruga também? É, o meu só vai ter quatro Que é do castelo de Jô Baer Nunca fale seus sonhos muito altos Então bem cuidado Olha isso Tá bonito, tá bonito É as quatro Tá bonito Isso aqui é o sirigueijo É Olha esse sirigueijo aqui, ó Mano, tá da hora Esse castelinho tá da hora Joga E aí, rapaziada? Tá difícil, mano Mas vamos ver Difícil, mano Difícil, mas vamos tentar O seu tá muito bom Confia Confia Tô fazendo aqui, ó Um pouco Alinhamento Alinhamento Gente, vem limpando as rebarbas aí Vocês viram uma piscina Tem uma piscina? Tem uma piscina isso aqui? Tem um Tietê? É Opa, tô vendo que a equipe da Ananda Deu a volta por cima, né? Os humilhados serão exaltados Deu a volta por cima aqui O mundão girou, pai É lógico Vamos conseguir o nosso castelo Esqueça tudo Coronado Mano, nosso castelo Tá ficando incrível ou não tá? Tá ficando legal O bagulho tá insano, meu irmão Insano Tá muito difícil fazer Eu tô gravando, tô ajudando Mas o meu, mano É espetacular Vocês vão ter que ver Só no final do vídeo Rapaziada Seguinte Daqui dez segundos Vai acabar o tempo de vocês Então não mexa mais Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Acabou Acabou Pode parar Pode parar Todo mundo sai de perto dos castelos Mano, tô sem voz Ah, o Thiago pisou em cima do castelo do Gui Rapaziada Vamos todo mundo se reunir aqui Vamos ver o castelo de todo mundo Vamos embora Será que foi que nem o Shadow Foi eu batendo esse ano no castelo Plau, plau, plau Rapaziada, seguinte Vamos começar analisando o castelo do Danã Vem Vem o primeiro? Primeiro por último Ah, então vem Tá bem, ó A apresentação eu vou deixar pra chefe da arquitetura, tá bom? Ó, seguinte Temos piscina no nosso castelo Acho que ninguém pensou muito nisso Mas o nosso castelo ele tá no Arnambi Uma piscina só? Bem barato São duas torres aqui A altura Você pode ver que não é igual nenhum outro castelo E ele fica na montanha do Everest Então é um negócio diferenciado Só assim, porta, túnel Já ganhou Já ganhou Já ganhou Livre Uma piscina só Ah, o Thiago já passou por cima do seu Agora, rapaziada Vamos ver o castelo Do Trem 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 Aqui vocês podem ver com o castelo Aqui tudo também é meio barroca Meio barroca Aí aqui tem as escadas Que você pode ver A escada da Cinderela Olha, tem um tratamento de esgoto ali, ó Calma aí que ninguém vai eu Aquela bosta sua Aí aqui tem um rio, né Um lago Pro Renan Privescar Ao fim de semana Aí aqui tá meio barroca Porque ele acabou de passar uma guerra E aqui é a nossa A eterna rainha aí Aqui a eterna rainha Ela fica encerrada de bombu Que é assim Olha Foi isso Rapaziada De verdade mesmo O castelo do Bruno Ficou muito, muito lindo Até agora tá sendo melhor Mano, olha isso Olha isso Mano, de verdade mesmo Agora vamos Pro castelo Do meu amigo Renato Garcia O castelo Dijô Bahia O meu castelo Ele é focado na diversão O meu, né A certe cor E uma ideia da hora É isso aqui, ó Vamos ver Ah, eu morro Vamos, ó Uou, uou 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 Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Tem errado Ele tá até fogos Entendeu? Então, mano Uou É o pessoal da diversão Será que ele aguenta uma segunda de tsunami? Será que ele aguenta uma segunda de tsunami? É, senhor Logo assim O picolé tá fazendo um castelo melhor que o nosso, pai Boníssimo Mano, gostaram? Muito bom Já ganhou Mano, de verdade mesmo Olha que castelo bonito, mano E deu um dragão na porta ainda, ó Ó Sky, você tá aqui Tão realista Mano, e o mais legal que você colocou umas tartarugas, né? Sim, isso que eu inventei esse projeto O pessoal da lateral me imitou Sério mesmo? É sério mesmo? Os caras compram e eu meto a tartaruga Sério mesmo? Os caras compram e eu meto a tartaruga Sério mesmo? Sério mesmo? Não, 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 não Calma, é também de novo, calma Não, cara Não, o que é isso, cara? Só falar pra Sky, dá uma volta Aqui, ó Não, não Aqui, ó Toma, só de versão, aqui, ó Eu tinha feito um berçário Na tartaruga Ó o berçário da tartaruga É, eu tinha feito um berço na cara que é Você escreveu o castelo de João Paeiro O Gui foi desclassificado Foi desclassificado Nossa, o do Thiago é o campeão, vem ver Bebe uma treta no final da casa do castelo MC Castelo A do Thiago é a meninas, né? Sai da minha frente, moleque O que que é isso aqui, meu amigo Thiago Reis? Mano, um paeiro E MC, tá ligado? O resto aqui é rungadinho O que? É o ano castelo Que horário Olha lá, eu tinha feito dois castelos Aquilo lá era um dos meus E esse aqui a gente tava montando secundário Nossa O picolé tava só terminando de montar Não, é sério, esse aqui é o meu Olha lá, tô rodando o castelo do moço O que aconteceu? Olha lá Olha lá A gente tá sentindo pai Aaaa oooooooooooooooooooooooo Picolé, 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 picolé! Já ganhou! Já ganhou! Mano, olha isso rapaziada! Que que é isso? A gente fez, lembrou, um pouquinho de Machu Picchu, lembra quando a gente foi? O que que você faz, meu filho? Do nada você começa a tentar uma brincadeira? Eu tô vendendo picolé. Boa, meu parceiro. E você acabou de ganhar o concurso do picolé, então. Mano, que isso? O que que você fez aqui? Dia do seco. Geladinho, Léo. Geladinho. Coloca a mão pra você ver. Caramba. Não dá pra colocar um gelinho desse pra meu carinha fumar ali, não? É, Léo. Mano, muito, muito, muito massa, velho. Rapaziada, de verdade mesmo, eu espero que tenha sido muito divertido pra vocês fazer o castelo de vocês. Mas você está ligado que o meu e o do coronado é o castelo ganhador, né? O quê? É o castelo ganhador, né? O quê? Eu vou mostrar o meu castelo pra vocês. Não quebra o castelo. Não quebra o castelo. Vocês quebraram o castelo. Mano, olha só. O meu castelo, rapaziada. É um castelo esterco? Parece um monte de bosta de cavalo. Isso aqui é isso. É um estábulo, né? Mano, eu vou mostrar o meu castelo pra vocês. Vocês estão curiosos. Inspirando na casa do Patrick Estrela. Olha só como o bagulho está lindo. O que é isso? Parece uma tampa. O que é isso? Vocês nem viram. Mano, vocês viram? Fake, 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 fake. E mais no Google. Mostra o castelo real agora. Olha aqui, gente. Essa é a realidade. Que coisa mais mag... Que isso? Que isso? Não vi lá da... Não vi lá. Ah, mano. Acabou. Faltou essa aqui, ó. O cara do Thiago está fumando. Então, rapaziada, essa foi a competição do castelinho de areia mais bonito da praia. E aí você, mano, qual castelo você mais gostou, tá ligado? Qual castelo? O que você acha, mano? Quem se dedicou mais no castelo? Qual foi o mais legal? Qual foi o mais bonito? Qual foi o mais divertido? Eu amei trazer esse vídeo pra vocês. E se você gostou, mano, deixa muito like. É só isso que eu te peço. E, velho, é nóis. Valeu, falou e... E aí